Bom dia, família! Tudo bem? O nosso último dia de atividades, chegando essa semana abençoada, né? Que todos tiveram de carizinha, estou muito feliz, dá-se foco, ó! Joia, joia! Fico muito feliz quando recebo as fotinhas de vocês, tá? Nessa proposta de hoje, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Gente, nós vamos estar trabalhando na aula de arte. O que nós vamos estar trabalhando nesse dia? Sobre essas duas imagens, essas duas telas, ó! Ó, nós temos duas telas pintadas pelo Mariano, né? O que nós temos nessas duas imagens? Nessa primeira imagem, fala, reflete sobre quem mora na cidade, certo? Vocês vão prestar atenção, a gente vai estar também mandando pra vocês essa imagem, pra mamãe. E a segunda, olha lá! Segunda imagem, que é que fala sobre no campo, a vida na cidade e a vida no campo, né? Que nós temos duas imagens, olha lá! A vida na cidade e a vida no campo. Vocês vão estar observando essas duas telas pintadas, o que que tem nela, o que que vocês imaginam quando vocês estão olhando essas duas imagens? A vida na cidade e a vida no campo, né? Todas as duas moradias são muito boas, né? Porque as pessoas que moram na cidade vivem felizes e as pessoas que também moram no campo vivem muito felizes, mas cada um com o seu jeitinho. O que que vocês vão estar fazendo nessa atividade de hoje, tá? Vocês vão observar, ver todas as imagens que tem lá, que formato tem as casas, tudo direitinho, tá? Olhou a primeira, prestando atenção, observou? Vai lá na segunda, tá? Vão observar bem bonitinho lá as duas imagens, que é a vida na cidade e a vida no campo. O que que vocês vão estar fazendo depois, tá? A tia vai mandar também pra vocês essa folha aqui, ó, que é a folha de regiço. O que que nós vamos estar fazendo, tá? Vocês viram a diferença que você observou na primeira imagem, na segunda, vocês vão estar vendo qual que é a diferença que tem numa, que tem na outra, né? Os conceitos que tem na cidade, que tem no campo, tudo que vocês vão estar observando, vocês vão estar depois escolhendo, tá? Vocês viram tudo isso, vocês vão estar colhendo. Qual é a imagem dessa tela pintada pelo artista Mariano, que vocês querem estar desenhando nessa folha? Ou a vida no campo, ou a vida na cidade. O que mais me chamou a atenção, tá? O que mais vocês gostaram? Vocês vão estar desenhando e vocês vão depois, escolheu lá, vai colocar a vida. O que você escolheu? Ou vida no campo, escreve lá vida no campo. Se você escolheu vida na cidade, né? É, vida na cidade, certo? Qual das duas? Jeito de viver na cidade ou jeito de viver no campo, certo? Desenha do teu jeitinho, do teu jeito. Não precisa ser igual lá. Como que você imagine, se você escolheu a vida na cidade, você vai fazer a sua na cidade. Agora na cidade, e o do campo também. Bem bonito, porque vocês são grandes artistas. Então, vocês vão estar treinando, usando a imaginação, a criatividade, pra vocês estarem desenvolvendo essa atividade bem bonita, certo? Meus amores, essa é a nossa proposta do dia. Bom final de semana. Que vocês se cuidem, se protejam dentro de casa, né? Ficando em casa com a mamãe, com o papai, lavando as mãos, bem bonitinha, com água e sabão, passando álcool. Caso a mamãe precise e o papai precise sair, use máscara, que a tia usa dela também, né? Então, nós temos que ter o cuidado pra que logo, logo, nós estejamos todos juntos, certo? Meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima.